Marco Prado, era um papel que veio aí para a follow-on na pandemia, fez a IPON durante o período de pandemia, agora tendo esse aumento aí de capital, ou seja, qualquer análise, no momento que a gente não tinha acompanhado acontecer follow-ons, ou seja, o mercado anda parado em relação a isso, né? Mas o comportamento do papel nos últimos dias ali já mostravam, né, que pelo menos as negociações estavam já abertas, pelo menos ali para o acionista, porque o papel despencou na pandemia, como você falou, o IPO, que quando a empresa vai ter suas negociações, suas ações negociadas em bolsa, se chama IPO, para quem não sabe, né? E aí a gente viu o papel derretendo e depois, nesse ano, a companhia e as ações valorizaram 25%, sendo que desses 25%, mais 16% foi nesse último mês. Então, a gente, né, observa isso como uma força, uma entrada positiva, é positivo para a ação, né, um aporte desse tamanho, um parceiro com um fundo, mas assim, eu penso um pouco diferente em relação a isso, tá? Olhando no longuíssimo prazo, no longo prazo, se a companhia está precisando de ajuda, assim, em tão pouco tempo, ou está costurando alguma coisa, porque nem vende aquilo que é bom, essa é a verdade, né? Aquilo que é bom o cara não quer vender. Você está procurando um parceiro em tão pouco tempo, assim, acho que o investidor tem que ficar, não me chama atenção. Resumindo, é isso, Débora.